10 horas de ronda pra só uma corrida entre Itamaran e Koruga. Vou passar na lanchonete do Walt pra dar uma cantada na Darlene e depois eu volto... Mas o quê? Superman? Caramba! É o Superman no meu táxi! Por que você manda, Super? Dirija! Sim, senhor! Pra onde, chefe? Pra longe deles! Não acredito que você acabou com o Superman contigo só! É, Jonas, eu sempre ando com um disparador de sol vermelho só pro meu amigo azulão! Tem rádio? Uma hora meio estranha pra ouvir música, não é, Super? Ah, esse rádio! Superman pra Liga da Justiça. Parece que eu vou precisar de reforço. Tudo bem, senhor Super. Fica tranquilo que eu nunca perdi um passageiro sequer. Cuidado, estabanado! Mais um solavanco e você perde a carteira! Senhor Super, por que está com ele mesmo, hein? Esse terrorista intergaláctico foi declarado culpado pelo Conselho Galáctico. É meu trabalho escoltá-lo ao quartel da Liga da Justiça, que é o lugar dele. Oi, taxista! E aí, meu irmão? O que me diz de entregar o super e a minhoca? E a gente deixa pra você um postinho da nossa recompensa. Desculpe, senhor Lobo, mas eu não posso. Eu, como fiel funcionário da cooperativa de táxi Planeta 9, sou responsável pelo conforto e segurança de nós mesmos. Armas, armas! Ninguém faz o lobo de palhaço! Ninguém! Vai bombar! O que houve? Dranada iônica negativa do lobo. Deu curto-circuito no núcleo de força. Ô, táxi! O que que me acertou? Um nugget de frango? Eu tô lutando mesmo! Contra um nugget de frango tamanho gigante! Você interferiu em assuntos da Liga da Justiça. Deixe este local agora. Se liga, frangoliano! Você vai ter que... Tá bom. Beleza. O passarinho sabe brigar.